Fala galerinha, olha aí, olha aí, olha aí galera, aqui é o aterrão da Praia de Irassema, olha só galera, onde vai ser a famosa Arraiá de Fortaleza, né? O Arraiá de Fortaleza vai ser aqui, ó. Olha aí galera, o Arraiá de Fortaleza vai ser aqui, no famoso aterrinho da Praia de Irassema, viu? E vai ser no dia 28, 29 e 30, se eu não me engano. Show com Geraldo Azavedo, Zé Vaqueiro e Zezé de Camargo de Luciano, hein? Vamos lá galera, que tá descarregando, hein? Mostrando aqui um pouquinho dessa paisagem, ó. Vai ser lá na frente, né? O famoso Arraiá de Fortaleza e o Arraiá de São João Maranhão. canal já praticamente uma semana toda, hein? Um mês, é animado lá, viu galera? É tradição. E aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, a preparação pra vocês verem já como é o espaço, viu? Pra quando vier, né? Já, ah, eu vi que é bacana, vai ser bacana, eu vi aí no canal Valdar XRE. Ó, o aterrinho da Praia de Irassema, hein? O famoso São João Arraiá de Fortaleza, 2024. Olha aí, ó, palcozão grandão. Estão montando aí as estruturas. Ó, vai ser de lá, isso aqui todinho, ó. Arraiá de Fortaleza. Show de bola. Aqui no famoso aterro, aterrinho da Praia de Irassema. E ultimamente, pessoal, sempre tá acontecendo, né, aqui nessa área, no aterrinho da Praia de Irassema. Só quando é showzão, é evento muito grande, né, evangelizar é preciso. Essas coisas aqui, aí, eles botam pra lá, ó. Mas vai ser aqui nesse espaço, viu, galera, ó. Esse espaço aí todinho, ó. Esse areal todinho, até lá o palco, viu? Vai ser bacana. E vamos finalizar aqui, que a câmera tá 19%. Vamos finalizar aqui o vídeo. Olha só, a Avenida História do Ramon de Girão estão fazendo aí os... os últimos desacabamentos, né, pra entregar essa via aqui, liberar essa via. E deixar tudo pronto, né? Ó. Olha só. Eita, aí é ligeiro o patinete. Aí, galera, o aterro aqui, ó, tem a barracazão do Flamengo ali. Mais obra aqui, galera. É obra por cima de obra que não se acaba, hein. Olha aí. Mas tá aí, ó. Eita, o que restou aí do edifício São Pedro, olha aí. Olha aí, galera. Olha aí, olha aí, olha aí. O que restou do edifício São Pedro, ó. Olha só, pessoal. Só limpeza. Né? A área ainda não está totalmente liberada, né? E tem mais uma obra aqui, né? A máquina tá aqui. Fortaleza é assim, hein. Fortaleza é assim. É obra por cima de obra. E as obras lá do edifício, do jardim, da ponte metálica, né? Aqui é a Praia dos Croixos, conhecido. Ó. Estão fazendo aí o que, ó. Estão fazendo aí. O que será que vamos fazer aqui, galera? Será que vai ser uma... Um centro comunitário da polícia, né? E é assim, hein. Show. É obra demais, é obra demais. O que será que vai ser aqui? É só requalificação mesmo desse trechozinho? Né? E aqui, ó. Estão tudo assim, ó. Pronto, né? Ó. Eu acho que deve ser só requalificação mesmo aí da... Ó. Da área, viu? Vamos ver se a câmera aguenta ir até ali, a Praia dos Croixos. Até a Praia do... A Ponte Metálica, né? A famosa Ponte dos Ingleses. E ver se consegue ir até ali, a... Praia do Havaizinho, né? Que é uma praia muito famosa aí dos... Surfistas, por ter muitas ondas. Aqui na região do Estoril. Região ali do Pirata. Ó. Aqui é muito animado, viu, pessoal? Aqui de tardezinha, toda hora. Ó aí. Que vai ter aqui, ó. Festival. Festival. Festival Bilig. Se ligue, é. Festival Se Ligue. Aqui atrai muito essa área do pessoal aqui, né? Fortaleza é assim, pessoal. Fortaleza é assim, hein? É muitos atrações. Fortaleza é assim, pessoal. É muito bacana. E é grande aqui, viu? Festival Se Ligue. Se Ligue. Eu acho que... Não sei se é aquele programa... Do Se Liga. Olha aí. Muitos atrativos. Bom dia. E ainda vai ter ainda? É o evento ou já teve? Hã? Já teve, foi? Beleza. Ah, é o evento que os meninos vieram, galera. O pessoal... De Parajuru. Muito massa, muito massa. Aqui na região, ó. Aqui na região do Estoril. Galera, essa região, ela é muito esquecida pelos turistas, viu? O pessoal só vê mais aí através do canal, viu? Valda XRE, viu? Mas ela é... Ela é uma área muito esquecida. Olha aí, quer obra? Quer obra? Show, né? Aí não posso entrar não, galera. É isolado. É? Só os operários. Questão de segurança. Hoje eu sonhei que tava de Moscou dançando. Vai dizer... Ó. Que top, né? Vamos ver aqui, galera. Depois, futuramente... Ainda vai ter vídeo aqui, ó. Ainda vai ter aí. Tá bem avançado, hein? Já colocaram aí as muletas e as proteção, ó. Olha aí. Agora eu acho que vai, hein? Tá indo, hein? Olha só, galera. Tá bem avançada aí as obras. E aqui é muito bacana, ó. Olha aí, olha aí. Tá ficando top, tá ficando top. Ponte dos ingleses. Ó. E aqui... O... Famoso... Pirata, né? Vamos ver se a câmera consegue ir até ali. Que foi num dia que o carro atolou aqui, ó. Famoso Pirata aqui. Tem história, galera. O restaurantezão. A galera que curtiu muito aqui no... Restaurante Pirata. E essa área aqui, ela é muito esquecida pelos turistas, ó. Aqui é o famoso... Era o famoso aquário, né? Aí a universidade aí retomou aí, ó. Pra fazer aí um centro de... Pertence aí à... Faculdade, ó. E parece que tá indo, né? Parece que tão indo aí, viu? Aqui, ó.